Vamos cantar assim, Rosana, uma arma. Rosana, uma arma. Não olhe para cima. Bruninha arriscou essas brincadeiras de tonteamento. Eu já fui, tio. Júlia, vamos cantar aquela música lá. Rosana, uma arma. Vamos, Júlia, cantar aquela música para nós. Aquela música lá da Rosana. É da Havana. É a mesma coisa. Vamos cantar Rosana, uma arma. Vamos cantar Rosana, uma arma. Não, Júlia, está torto. Vem, Júlia, vamos cantar para todo o Brasil. Não, tio, misericórdia. Para todo o Brasil, Itaquera e região. Misericórdia. Tio, olha um monte de gente da minha sala viu o seu canal. Viu o meu canal, tio. Será? Viu todo mundo da minha sala, viu? Eles são um bando de fuxiqueiros. A gente foi apostado de informática e edificação física. Eles pesquisaram. Aí apareceu o seu canal. Aí depois apareceu o meu. Ah, arrumei. Então vamos cantar assim, Rosana, uma arma. Tchik, tchik, ba. Rosana, uma arma. Tchik, tchik, ba. Então vamos cantar a música. É a Havana, tio. É a mesma coisa. Havana e Rosana, tudo termina com Ana. Então vamos cantar... Tudo termina com Anaí. Vamos cantar Rosana. Vem, Bruninho. Não, Júlia. É a Havana, uma arma. Não. Não ouve. Então vem, Bruninho, cantar a Rosana. Vem, Bruninho. Vamos cantar para nós. Ao vivo para todo o Brasil, Itaquera e região. Vamos cantar, Rosana. Então canta. Rosana, uma arma. Tchik, tchik. Eu vou me girar, Júlia. Rosana, uma arma. Olha aí, que brinquedo subindo. Não, não. Eu quero rodar. Fiz de fazer o vídeo para gravar no Tchik Tok, tio. Tchik Tok. Vai, vamos cantar Tchik Tok. Olha aqui, como que é. Não, não. Rosana, Tchik Tok. Rosana, Tchik Tok. Espera aí. O que que eu faço? Então vamos cantar, Rosana, Anaí. Rosana, a banana. É o quê? Vem. Bruninha, vamos cantar Rosana, Bruninha. Venha para nós. Tchik, depois eu vou transformar em Bisco Girl. Vamos cantar Tchik Tok, então. Olha aqui. Depois bora transformar o Tchik Tok. Bisco Boy. Bisco�s e we encuentras a yoc 안juação da profundidade para tr钳. Bisco patchou. Bisco patchou. Bisco patchou. Bisco patchou. Obrigado.